Foi muito bom pra mim estar na JBC, foi o meu primeiro retiro, assim, na JBC. Tô vindo agora pra igreja de Madureira, pra nós. E momentos assim que Deus falou comigo, onde está aqui, foi aonde está o coração. Agora, tipo o pastor falou, a de... Ah, é muito difícil eu não ficar em uma semana, viver com Deus, filho. Tô precisando ver de um minuto de cada vez, já que é tão fácil ficar um minuto. Isso aí foi falando comigo, até porque, muitas das vezes a gente pode levantar desculpa, né? Ah, não, Senhor, a escola, o trabalho, tá sendo difícil te adorar. Eu sou de uma escola militar, aí todo militar bota desculpa porque, ah, o meu militar é o meio frio. Ah, Senhor, o meu militar é o meio frio, eu acabo me afastando. E a gente é a profissão, qualquer coisa a gente vai botando aqui é frio. Mas onde está o seu coração? Está na tua profissão? Eu fui também pro retiro em busca de uma resposta, e deu uma resposta, e deu uma resposta nessa, viu? Será que você tem colocado o seu namoro na frente de Deus? Será que você tem colocado qualquer artigo que está nesse estúdio na frente de Deus? E, a outra coisa também foi na prensa. Eu tava lá sentado tranquilo, orando. Alguém chegou a chutar uma cadeira, eu tô meio assustando. Eu tô meio assustando na peça, lá da crucificação. Eu achei que era arrebatamento, né? Eu falei assim, Senhor, obrigado, né? Aí, eu falei, quantas vezes nós temos crucificado Jesus em nossas vidas? Quantas vezes não, Jesus? Fica aí que eu vou, eu vou ali rapidinho, viu? Daqui a pouco o seu voto, pra tomar decisão. Ah, Senhor, eu quero tomar decisão de alguma coisa, mas... Aí Deus tem olhado pra você, Deus já sonhou pra você, temos um plano. Mas você quer ajudar a Deus, sempre a gente quer ajudar a Deus, não é? É isso aí, mas é porque o Senhor não viu isso aqui, de repente. Aí a gente tenta ajudar a Deus, mas enquanto nós não colocamos o nosso coração nos sonhos de Deus, nos planos de Deus, nada vai dar certo. E isso foi o retiro que o que eu possuo sonou. E também, o que me tocou é, será que a gente vai ter que viver de retiro e retiro? Acabou retiro. Passou uma semana, voltou tudo a o que tava. Então a gente vai esperar o próximo retiro aí, Semana Santa. Aí vamos lá, agora vai. Mais carnaval, agora vai. Semana Santa, e assim vai. Não, mas possivelmente está colocando o coração nas mãos de Deus. E que a gente possa declarar, Senhor, se alguma coisa está errada, este não pode ser o meu fim, não é o que Deus sou eu pra mim. Eu vou ser profetizando na vida da sua família, profetizando na vida do seu trabalho, porque o seu coração está nas mãos de Deus. Eu queria que todos me amassem, todos conhecimentos me amassem comigo. Não, este não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra mim. Não, este não pode ser teu fim, não pode ser teu fim, não pode ser teu fim, não pode ser teu fim. Não, este não pode ser teu fim, não pode ser teu fim, não pode ser teu fim, não pode ser teu fim. Se tudo em volta diz que não, não pode ser teu fim, não pode ser teu fim. E Deus prometeu, não pode ser teu fim. E Deus prometeu, e sob a sua vinda está, as mesmas 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 não se agarrar. Não, este não pode ser teu fim, não pode ser teu fim, não pode ser teu fim, não pode ser teu fim. Não, este não pode ser teu fim, não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou. Vem! Vem! Tua família se agarrar. Tua espérança se apagar. Vem! Tua família se agarrar. Tua esperança se apagar. Te esclarecer Sei que é difícil ver que sim Sinto de volta diz que não Eu vou se atirar prazer esquecer De tudo que Deus prometeu E sobre a tua intenção As mesmas tensão serão Bendita será Uma caixa Será Bendita será Meu filho E Deus Engandecerá O teu nome Bendita será O teu nome Bendita será Deus Deus E Deus Engandecerá E Deus Engandecerá Teu nome Teu nome Amém 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 Amém